Olá, seja muito bem-vindo a mais um Clube da Música, já estamos por aqui, para todo o Brasil e o mundo, nesse horário todo especial onde você está almoçando ao som da Rádio Novo Tempo, onde você talvez está saindo aí do trabalho, indo para casa, enfim, envolvido nas atividades do dia a dia e acompanhando a nossa programação, a rádio está aqui sempre trazendo esse fundo musical para você e no momento do Clube da Música, além do fundo musical, tem bate-papo de qualidade, a gente conhecendo um pouco mais o dia a dia, a vida dos cantores e ouvindo o que tem de novidade chegando também. Esse é o nosso Clube da Música, seja muito bem-vindo, eu sou Abinal Júnior, muito bem acompanhado sempre dela, Lu Ferreira. Tudo bem, Lu? Tudo ótimo, Abinal, como eu sempre digo, melhor agora, afinal chegou o Clube da Música e eu já quero lembrar a você que nos acompanha e dizer para você que ainda não conhece que além de nos acompanhar através do áudio, você também pode ver tudo que está acontecendo por aqui, tá? Então, ó, se está ouvindo a gente em casa, no trabalho, tem um computador, celular próximo, corre para o YouTube Novo Tempo Rádio, já aproveita para se inscrever no nosso canal e não esquece de ativar as notificações, o famoso sininho, porque tudo de novo que aparecer, você vai ser lembrado, tá bom? E a gente está também no Facebook, Rádio NT, é só aparecer por lá e acompanhar a nossa programação, que hoje está muito especial, né? Rio Grande do Sul, muito bem representado, né, Lu? Ó, o pessoal que é do Rio Grande do Sul já vem chegando que tem conterrâneo de vocês aqui hoje. Chega para perto aí, galera, da 99.9 FM, está curtindo o som da Novo Tempo, tem um aumenta, porque tem conterrâneo por aqui, não só Rio Grande do Sul, Brasil e o mundo todo, né? Ligado com a gente por aqui, conhecendo um pouco mais esse talento que despontou aí, mostrando que a internet tem essa grande força de revelar, de trazer grandes talentos para levar essa mensagem de Deus, essa mensagem de esperança para os quatro cantos da Terra também. E estamos falando dela, Lu. Tayane Segueto, seja bem-vindo ao Clube da Música. Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Olá a todos os ouvintes, a todo mundo que está nos assistindo também pelo vídeo. Muita alegria de estar aqui com vocês. Ah, gente, que está muito alegre. Legal, prazer é nosso. Representando muito bem a Musile, né, que volta mais uma vez por aqui. Com certeza, pessoal da Musile, obrigado, viu, por trazer esses feras aqui para a gente, muito bem representados. E ela não está sozinha, né? É, isso aí. Está muito bem acompanhada de dois grandes músicos aqui também, Felipe Guerra, conhecidíssimo da galera já, Felipão. De casa, super de casa. Bem-vindo, irmão. Prazer, muito bom a gente estar junto. Prazer, Tayane, obrigado pelo convite. Estou muito honrado de poder tocar com você. Já tinha acompanhado o trabalho dela através do rádio, das músicas, dos lançamentos. É legal a gente poder estar tocando junto, vai ser uma grande bênção. Felipe Guerra, que além de músico, né, ele que é o responsável pela parte toda musical da rádio, né? Ele que é programador musical e tudo que é de música que chega passa pelo Felipe Guerra, viu? Então ele que é responsável por tudo. Qual coisa puxa a orelha dele. E também acompanhado dele, Natan. Bom, prazer. Seja bem-vindo, irmão. E vocês, por ter chamado. Prazer em estar tocando com você também. Acompanho o seu trabalho já. Da hora demais. E o Natan, que é um fera, gente. Pra quem acompanha o Ministério do Natan e também, manda bem demais no contrabaixo. E acredito que vários outros instrumentos também. Mas o que a gente mais conhece é o contrabaixo, né? Carabutinho instrumentista. Mas... Vamos lá pra música, então, né? Vamos lá, Tayhane. Vamos com a primeira música? A gente já começa assim, ó. Primeiro, Ana. Qual que é a primeira pra gente? Bora lá. A primeira vai ser Perto, Eu Quero Estar. Uma música que a gente fez com a participação da Júlia Vitória. Que é uma amiga incrível também, da Musile. E que acrescentou muito nesse projeto, nessa música que nós gravamos. E é uma música que fala que nada no mundo pode nos separar de Deus. E que tudo que nós precisamos é estar próximos a Ele. Amém. 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 Para o ouvir. Para o ouvir. Constrangido eu estou. Por todo o seu poder, Senhor. Por todo o seu amor, atraído eu estou. Por todo o seu poder, Senhor. Senhor. O seu olhar, o seu olhar, o seu olhar me fez. O seu olhar me fez. O seu olhar me fez. Te querer bem mais. Mais perto eu quero estar. 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 Mais perto eu quero estar de você. O seu olhar. O seu olhar me fez. Mais. 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 Mais perto eu quero estar. mais. Mais perto eu quero estar. mais. Mais perto eu quero estar. 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 mais perto eu quero estar de você. E quanto mais eu me aproximo Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar de você Amém! Amém! Perto eu quero estar E essa é a realidade, né, Samos? Porque quanto mais perto a gente está de Jesus Não tem jeito, a gente quer ficar mais pertinho dele Mais e mais Sempre que é mais Sim, não tem como ser diferente, né? E que voz, Abinal! Que voz linda! Que isso, menina, impressionante! Não, parece que é tudo gravado, né, Lu? É, e a gente quer deixar bem claro pra você que está em casa Que não é nada gravado não, tá? É tudo ao vivo por aqui Tá bom? Linda voz, que Deus seja louvado E agora, ô, Tayane Verdade Tayane, você começou muito cedo na música, né? A gente estava vendo ali Seis aninhos de idade, menina, é isso? Sim Na verdade, eu comecei na música com três anos Eu mal sabia falar Eu estava aprendendo a falar Já estava querendo cantar E eu ficava chateada Quando o pastor não me chamava Minha mãe me conta Que eu sentava no primeiro banco da igreja E ficava lá encarando o pastor Até ele me chamar Quase falando, né? Com a plaquinha Sim E aí, com seis anos de idade Meus pais economizaram lá Fizeram o maior esforço E me presentearam com o primeiro CD E aí, dos seis anos aos quinze anos Eu gravei quatro CDs independentes O segundo CD que eu gravei Foi uma doação de um casal de empresários Que me viu ministrando em uma igreja E aí, decidi me abençoar E eu fazia assim Eu vendia os CDs E ia gravando os próximos Vendia os CDs E ia gravando os próximos E aí, chegou um momento, né? Na minha vida, ali na adolescência Que eu orei a Deus E entreguei o meu ministério Nas mãos dele Não que eu já não tivesse entregue, sabe? Mas eu senti que era um momento De eu deixar a Deus agir De parar De tentar fazer com as minhas próprias mãos Do meu próprio jeito Porque eu tinha promessa De que uma gravadora iria me chamar E eu tava sempre gravando, né? Os projetos independentes Então, eu orei a Deus E entreguei a Ele E disse, Senhor Vou continuar fazendo a minha parte E aí, comecei a me dedicar às composições E continuei ministrando nas igrejas E foi através dessas composições Que na época eu comecei a postar Na minha rede social Não tinha nem página no Facebook Era no perfil mesmo Começou a viralizar E aí foi onde a Muzile Records Me encontrou Entrou em contato A gente fechou um contrato E desde 2017 Nós estamos aí lançando vários projetos Lindos E que, pra glória de Deus Tem alcançado muitas vidas Amém Que história, né? A Muzile é fera, né? Abraça mesmo a galera Eles estão de olho, assim Não perde um talento Agora uma coisa muito legal também Que você comentou aqui, Tayane É a questão da família, né? Sim A família desde você novinha Acreditou Como você comentou Juntou um dinheirinho Pra poder aos seis anos Lançar esse trabalho Fala pra gente dessa importância Da família Desse envolvimento da família Como ministério Sim, com certeza A família pra mim Foi fundamental E é fundamental Até hoje na minha vida É a minha base Me ensinaram princípios Que até hoje eu carrego Me conduziram nos caminhos do Senhor E não é fácil Hoje em dia Criar uma criança Um adolescente Um jovem nos caminhos do Senhor Então foi muito importante Ter essa base Sólida Firmada na rocha Essa família firmada na rocha Eu não tenho parentes cantores Nem nada Isso veio de Deus mesmo Um dom Foi uma profecia Que a minha mãe recebeu Quando ela estava grávida de mim Ela recém tinha se convertido E Deus falou que No ventre dela Estava nascendo uma ministra Uma cantora E ela gostava muito de música Mas ela não sabia cantar E na época ela comprava os CDs E foi aonde Que indiretamente Eu fui criando gosto Pela música Então a família pra mim Os meus pais Minha irmã também Foi fundamental Porque sempre acreditaram Na promessa de Deus Sobre a minha vida No meu ministério E sempre me conduziram Me prepararam Para o que eu vivo hoje E para o que eu ainda Vou viver Então é muito importante A gente ter Essa base Consolidada Forte A nossa casa Firmada na rocha Para que quando a gente Passe por tempestades Por momentos Quando a fama chegue Que isso não venha Abalar as nossas estruturas Que a gente venha saber Render toda a honra E toda a glória Ao Senhor Então acho que isso Foi fundamental E é fundamental até hoje Que legal A família inteira Entendeu o propósito Entendeu o ministério Abraçou a causa E hoje com certeza Toda a família Tem abençoado outras pessoas Através do seu ministério Também E a gente vai Para mais uma música Inclusive A próxima música Foi o recente lançamento Sim Foi um lançamento Que eu estava muito ansiosa Para a galera ouvir Porque Por mais que eu já Tinha lançado músicas pop Essa veio Uma pegada ainda mais Mais forte E surpreendeu a galera E eu estou amando O feedback do pessoal Então espero que vocês gostem E que abençoe também A vida de vocês Amém Vida O que mais eu faço pra você Como te agradecer Você provou o seu amor E eu nunca vou merecer Como ainda pode me querer Eu não consigo entender Você provou o seu amor E eu nunca vou merecer Quanto mais eu olho pra você Fico sem saber o que dizer Jesus Nada se compara a você Jesus No teu suspiro De perdão Alcancei A salvação Eu tenho vida Eu tenho vida Do teu suspiro De perdão Alcancei A salvação Eu tenho vida Eu tenho vida Você não se importou O pior castigo Suportou E você não se importou E agora Mais que servo Que amigo teu filho Eu sou Você não se importou O pior castigo Suportou E você não se importou E agora Mais que servo Que amigo teu filho Eu sou E agora Mais que servo Que amigo teu filho Eu sou Eu tenho vida 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 Tá bem legal E essa é a composição Sua mesmo Sim Todas as músicas Que a gente tem lançado Com a Muzili São de minha autoria E como é que foi Começou essa questão Da composição Então Eu tentei compor Muito cedo Com nove anos Eu tentava lá Rabiscar Fazer alguma coisa Mas não saia nada Nada que desse assim Pra dizer que era uma música Eu tentava E eu acho que isso É o importante A gente tentar E a gente saber Quando não tá legal Não vou lançar uma música Só por lançar Só porque eu fiz Mas continuar tentando E foi nessa insistência E também Depois na adolescência No período De quinze anos Mais ou menos Eu já tinha minha identidade Já sabia o que eu gostava O estilo A forma como eu queria Me comunicar Com as pessoas Então foi o momento ali Que eu comecei a me encontrar E realmente Segui ali O caminho da música Mais pop Ter uma personalidade Na questão da letra Também De composição Uma linha de composição Com uma identidade Então foi mais ou menos Assim que aconteceu Não foi do dia pra noite Foi com muita insistência Mas rolou Que legal Deu muito certo Com certeza E foi até nesse período ali 2015 mais ou menos Você começou A publicar vídeos No YouTube Isso E aí começaram a viralizar Hoje são mais de Cem milhões De visualizações De vídeos ali Mais de De quantos? Cinquenta Mais de 30 milhões De visualizações De reproduções Nas plataformas digitais E como é que você tem recebido Tudo isso? O comecinho de tudo lá E aí depois Despontando aí Pro Brasil e o mundo Como é que o coração Tem lidado com tudo isso? Assim É muito passo a passo Assim Um dia de cada vez Sabe? Não aconteceu tudo De repente Na minha vida Eu sei que tem Tem pessoas Que assim Do dia pra noite Começa a acontecer As coisas Viram uma chavinha Mas comigo foi diferente Comigo foi degrauzinho Por degrauzinho Então Graças a Deus Quando eu olho Pra esses números Hoje Pras visualizações Eu só tenho a agradecer A Ele E eu quero sim Que esses números Aumentem cada dia mais Porque eu sei Que quanto mais Aumentar mais Vidas vão ser alcançadas Não é pra minha honra Não é pra minha glória Não é pra dizer Que eu tenho Muitas visualizações Mas é realmente Pra exaltar O nome de Deus Através da minha vida Do meu ministério Amém E cantando com outros Grandes nomes Da música também Que acredito que Referência pra você Cantar com essa galera também Muito bom Inclusive a próxima música A música Me Perdoa Pai Foi essa que foi gravada Com o Pregador Lu Sim Já tem milhões De visualizações lá também E essa música Eu falo que foi Um presente de Deus A participação dele comigo Porque eu lembro Quando eu compus essa música Ela tinha um rap Um rap que eu tinha feito E aí Eu tava no carro Com os meus pais E eu falei Imagina gravar essa música Com a participação Do Pregador Lu Só que eu falei isso Despretenciosamente Assim Falei só pra eles Eu acho que na época A Muzili ainda nem tinha Entrado em contato comigo E aí eu falei E aí quando a Muzili Entrou em contato comigo Logo eu comecei a falar Com o Ananiel Que foi quem produziu E ele mesmo Veio falar comigo Tá, e o que tu acha De a gente chamar o Lu Pra participar dessa música Então foi algo de Deus mesmo Porque eu não tinha falado Pra ninguém da Muzili Que eu queria isso E eu fiquei muito feliz E muito honrada E depois também Nos outros projetos A gente teve outras participações Então é muito legal Hoje poder cantar Com essa galera Que eu acompanhava Quando eu era pequena Então é muito legal Falou, Deus ouviu Pode deixar Que a gente vai proporcionar Com o que você fala Com o que você está falando Aí em casa Vamos ver essa música Então? Bora Bora, bora lá Triste Deus Eu tenho andado tão triste Sorriso em mim já não existe Preciso tanto conversar E te contar O que aconteceu comigo Eu já não tenho mais nenhum amigo Estou aqui sozinho Confesso Confesso Te deixei de lado Mas hoje reconheço Reconheço que fiz tudo errado Escolhi o meu próprio caminho E mais uma vez Eu não te dei ouvidos De todas as pessoas Que eu podia contar Só você ficou aqui pra me ajudar Me perdoa, Pai Quero recomeçar Estou aqui pra te falar Eu sei, já prometi mudar Mas caí, me perdi E me afastei de ti Meu coração vou te entregar Prometo não te decepcionar Renova minhas forças Quero viver uma nova vida Amém Esse é o nosso desejo, né? Sim, gente Tá bom demais o Clube da Música hoje, viu? Eu sei que talvez tem gente Que tá chegando agora por aqui, né? E tá pensando Poxa vida, perdi o início É, perdeu agora Mas depois vai ficar tudo disponível pra você Pois é, você pode voltar depois Pois, agora não, agora você continua acompanhando, porque esse foi só o primeiro bloco, ainda tem muito mais, daqui a pouquinho com a Tayane Segueto por aqui, que vai continuar cantando e contando as histórias também. Com certeza. E até aproveitando, a gente vai fazer um intervalo rápido, enquanto isso, Tayane, passa aí o seu Instagram para a galera que não te seguia ainda, para começar a te seguir, para conhecer um pouco mais seu ministério, Instagram, YouTube, pode mandar tudo aí. Sim, você vai me encontrar em todas as plataformas digitais, em todas as redes sociais, com o Tayane Segueto, coloca lá. E você vai me achar. Posso também deixar aqui o contato de agenda? Claro. O telefone, DDD 519-8186-8561. Vai ser um prazer estar ministrando aí na sua igreja, no seu evento. Repetir mais uma vez, o pessoal estava pegando a caneta, agora dá tempo de anotar. Ó, DDD 519-8186-8561. Legal. E Tayane com TH, tá bom? Isso, e Segueto com GH e dois T's. É meio complicado, mas coloca Tayane que vai. Coloca Tayane, já vai aparecer. Fácil, fácil. Bora para o intervalo rapidinho então, a gente volta já já, com muito mais aqui no Clube da Música. Já estamos de volta com o seu Clube da Música, por aqui a Boa Música. O bate-papo está sempre garantido, você nos acompanhando aí em uma das 18 emissoras espalhadas pelo Brasil, e também pelo nosso canal no YouTube, Novo Tempo Rádio, pelo Facebook Rádio NT e, é claro, pelo aplicativo. Aí a gente extrapola as fronteiras do Brasil e segue fora também, onde eu sei que tem vários ouvintes nos acompanhando. Um abraço todo especial para você que está aí na África, você que nos acompanha dos Estados Unidos, pessoal da Europa que sempre está participando também, Ásia, onde quer que você esteja, é bom saber que nós podemos estar aí. E sabe o que a gente pode também? É enviar um presente para a sua casa. Isso. Presente, e como o nome já disse, presente, você não vai pagar nada nem o frete, tá bom? Então é tudo 0800, é tudo free para a galera, é só mandar mensagem agora no nosso WhatsApp, 12981510081 e diga eu quero, só isso, é mandar mensagem e dizer eu quero. Sabe o que você vai receber aí na sua casa? Esse maravilhoso material falando sobre a oração. Deus me ouve? Você já se perguntou em algum momento isso? Será que Deus está me ouvindo? Puxa vida, eu venho orando há tanto tempo e as respostas não vêm. Vejo que outros irmãos lá na igreja, outras pessoas oram e parece que é de imediato a oração é respondida e a minha não. O que está acontecendo? Minha oração não tem poder para passar do teto? Será que ela precisa realmente passar do teto? E o poder da oração? Está onde, hein? Onde é que está o poder da oração? Quer saber essas respostas e muitas outras? Então peça agora mesmo. É um presente da Novo Tempo para você. Escola Bíblica da Novo Tempo preparou junto com o pastor Leide Van Ross. Esse material lindo, está incrível. E além disso, ainda tem aqueles QR codes ali, onde vão te levar para alguns vídeos. Vídeos, né? Complementares, né? Vídeos complementares, onde você vai entender ainda mais sobre a oração. E o legal de tudo é que a própria Bíblia vai se explicando, tá bom? Então peça agora. A gente envia gratuitamente aí para você qualquer lugar do Brasil. Agora, Lu, Abinal, estou fora do Brasil, faço o quê? Pois é, né? Até mandei um abraço para o pessoal que está fora e está se perguntando, tá? Eu também quero a minha. É muito fácil. A gente tem um site, biblia.com.br, biblia.com.br. Você pode entrar, fazer o cadastro rapidinho, é rápido mesmo, tá? E baixar esse Guia Deus Me Ouve e todos os outros oferecidos pela Rede Novo Tempo. A gente tem muita coisa lá, viu? Muita coisa legal. Então já pode passar por lá pelo nosso site, biblia.com.br, baixar o seu Guia e começar a aprender agora mesmo. Ou pelo WhatsApp, 12981510081, 12981510081 e diz, eu quero, pronto, a gente vai enviar para vocês presente, tá bom? É isso aí, a gente está esperando a sua mensagem, hein? Enquanto a gente espera, é claro, te espera com música, porque a Tayane Segueto está aqui com a gente hoje, música de qualidade, e a próxima que vem é mais uma dessas também, que eu tenho certeza que muita gente conhece e canta, né? Bora lá, vamos cantar a nova chance. A tua cruz me deu uma nova chance, hoje já não sou o que eu era antes, contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar, e no teu sangue tenho a liberdade. E agora eu digo que sou feliz de verdade, nada vai me separar, pra sempre do seu lado eu vou estar. Você entrou na minha vida, mudando tudo em mim, e quando eu não acreditava mais, você me disse, não é o fim, o mundo me condenou, mas você me perdoou, e aquilo que eu não merecia, você entregou, e agora o que posso fazer? nem que eu viva mil anos, poderei agradecer o seu amor, o seu amor. E agora o que posso dizer, esse amor me constrange, eu vou é me render ao seu amor, ao seu amor. A tua cruz me deu uma nova chance, hoje já não sou o que eu era antes, contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar, e no teu sangue tenho a liberdade, agora eu digo que sou feliz de verdade, nada vai me separar, pra sempre do seu lado eu vou estar. Teu sangue me comprou, teu amor me salvou, livre eu sou, livre eu sou, teu sangue me comprou, teu amor me salvou, teu amor me salvou, livre eu sou, livre eu sou, a tua cruz me deu uma nova chance, hoje já não sou o que eu era antes, contigo eu posso sonhar, pois sei que não não irás falhar, não irás falhar, e no teu sangue tenho a liberdade, agora eu digo que sou feliz de verdade, nada vai me separar, pra sempre do seu lado eu vou estar. Amém, como é bom cantar né, sobre essa nova chance que Jesus dá a cada um de nós, a cada momento, e é pra você em casa ter essa certeza tá, você pode recomeçar com Jesus sim, porque ele tem uma nova chance pra você. É verdade, agora o Thaís, você, Thaís não, Thaiane, você começou a tocar violão cedo também né? É, relativamente, acho que foi por volta dos 12 anos, não tão cedo quanto eu comecei a cantar. Ah, foi cedo? É cedo ou não é que é? Eu não comecei ainda. Boa época né? Já começou? Eu acho que foi, por aí não. Então já comecei, com esse tempo até eu aparei já. Eu não me lembro exatamente a idade, mas foi por aí. E o violão, ele tem te ajudado na questão da composição? Porque acredito que ajuda bastante né, e como é que funciona o seu processo de composição? Sim, com certeza, saber tocar um instrumento foi fundamental, pra eu ter me encontrado aí, que nem eu tinha falado antes né, no que eu gostava, no meu estilo, e pra usar a criatividade também. Depois que eu comecei a tocar violão, foi onde a minha composição começou a sair realmente, porque antes era só rabisco né? Então é muito legal. Hoje em dia, também faço músicas, pego o violão ali e faço, mas hoje em dia vem muito melodia na cabeça. Aí eu pego o celular, gravo, faço com a boca ali, mexo, e aí depois eu pego o violão. Mas antigamente era muito isso, eu sentava pra compor, pegava o violão. Mas hoje em dia vem muito insights assim, de melodias, aí eu gravo no celular mesmo, e aí depois eu pego o violão. Gravador salvando vida né? Sim. Sabe o que é interessante quando a gente ouve a sua história? É que a gente percebe que você sempre teve o sonho de cantar, que Deus sempre estava ali com você, e tudo parece que foi muito bem pensado né? Até o fato de você ir atrás, de aprender mais violão, teve a ver com tudo isso né? Sim. Com o seu processo de composição, como a Binal falou. Sim, com certeza. Eu acredito que quando a gente tem um chamado de Deus, a gente tem um ministério, a gente tem que se qualificar pra isso né? Por exemplo, se Deus tem um chamado pra minha vida pra cantar, pra compor, eu vou buscar ferramentas pra me aprimorar naquilo dali. Eu vou procurar fazer uma aula de voz, eu vou procurar cantar afinado, eu vou procurar saber um instrumento pra me ajudar na composição. Então, muitas vezes as pessoas se frustram e recebem a promessa e ficam de braços cruzados, sem fazer nada. A gente tem que se qualificar pra fazer o melhor. Lembra bem aquela parábola dos talentos né? O que você tem feito com o talento? Tem enterrado ou tem buscado evoluir nessa caminhada aí, nessa trajetória? A gente vê que você tem buscado sempre isso né? Nessa crescente, que bom. Eu comecei cantando e eu nunca tinha feito aula de voz, foi tudo ouvindo e tentando reproduzir as pessoas. Porque lá onde eu morava na época não tinha muitos professores, enfim. E meus pais também não tinham recurso pra me colocar numa aula de voz. Então o que eu podia fazer era ouvir, perguntar pra quem sabia mais do que eu. E assim foi, eu fui evoluindo dessa forma. Agora faz uns dois anos que eu comecei a fazer aula de voz. E que assim, foi surreal pra mim. Mesmo já sabendo, já tendo uma base, eu aprendi muitas coisas. Então nunca é tarde pra gente né, se qualificar cada vez mais. A gente sempre vai ter algo pra aprender né? Não basta apenas cantar afinado, a gente pode evoluir muito mais. Aí um exemplo, viu? Um exemplo pra gente. Pra todos nós. Pra próxima música. Agora a próxima música, você canta com Isadora Pompeu né? Então esse é o lançamento. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Pra quem tava aqui no primeiro bloco, viu que eu já tava querendo adiantar o lançamento. Mas é essa aqui. É, tô muito feliz com essa música. Gravar com a Isadora Pompeu sempre foi um desejo muito grande. A galera pedia muito esse feat. Pra gente ser próxima, ser amiga. Ser do sul também né? Isadora lá de Caxias. Então foi um feat muito esperado, muito sonhado, planejado. E tô muito feliz com o resultado. Pena que ela não tá aqui pra cantar comigo agora. Mas você pode ouvir depois. Verdade. Já no YouTube você pode assistir, pode ouvir nas plataformas também, onde você quiser. Tá bom? Mas agora, bora com essa música aqui no clube. Bora lá. Quando não tenho mais palavras E nenhum acorde é suficiente Pra descrever tudo que eu sinto Pra você O meu coração se rende inteiro Alguém me diz não tem mais jeito Mas a minha alma ainda canta por você Senhor, eu confio em ti Senhor, eu confio em ti Senhor, eu confio em ti Eu, eu confio em ti Quando não tenho mais palavras E nenhum acorde é suficiente Pra descrever tudo que eu sinto Pra você O meu coração se rende inteiro Alguém me diz não tem mais jeito Mas a minha alma ainda canta por você Senhor, eu confio em ti Senhor, eu confio em ti Eleva os meus olhos para o monte De onde virá o meu socorro Ele vem de ti Ele vem de ti Ele vem de ti Ele vem de ti Não me deixará sozinho E quando eu estiver em perigo Vai lutar por mim Vai lutar por mim Vai lutar por mim Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Eu, eu confio em Ti Senhor, eu confio Senhor, eu confio Senhor, eu confio Eu, eu confio em Ti Senhor eu confio, Senhor eu confio, Senhor eu confio, eu, eu confio em Ti Senhor eu confio em Ti, Senhor eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Eu, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Senhor, eu confio em Ti Eu, eu confio em Ti Amém, que confiança maravilhosa Essa que a gente tem que ter em Deus, né? Tá aí, música que tem o feat com Isadora Pompeu, tá bom? Depois você pode acompanhar aí nas redes sociais, nas plataformas digitais também Bora me andar com mais uma então, meu amado Sei que estás aqui nesse lugar Teu perfume eu posso sentir Venha ao meu encontro, me abraça Manifesta a Tua glória em mim Eu sei que estás aqui nesse lugar Teu perfume eu posso sentir Venha ao meu encontro, me abraça Manifesta a Tua glória em mim Permita que eu te veja Teu toque é real Tua presença é real Permita que eu te veja Permita que eu te veja Deus O teu toque é real Tua presença é real Permita que eu te veja Permita que eu te veja Que eu te veja Eu venho me ver Eu vim adorar Vem na força de um leão E com poder me envolve em Tuas mãos Me abraça e me leva pra perto E vem na força de um leão E com poder me envolve em Tuas mãos Me abraça e me leva pra perto O meu amado O meu amado Ele veio, veio me ver Eu vim adorar O meu amado O meu amado Ele veio me ver Eu vim adorar O meu amado Jesus, Jesus O meu amado Veio me ver Eu vim adorar O meu amado O meu amado Ele veio me ver Eu vim adorar Amém Amém! Amém! Como é bom saber, né? Que Deus é real, que Ele tá próximo da gente Que nós podemos adorá-lo E essa música traz uma intimidade tão gostosa Uma proximidade, né? Uma proximidade incrível Sabendo que coisa que é ruim, Tayane É que tá acabando o clube da música Essa é a única parte ruim de tudo isso aqui Eu nunca vi uma hora passar tão rápido como essa Boa, né? Boa, gente! Tempinho ingrato Não tem que conversar com a produção pra aumentar depois Vai que, né? Tem que conversar com a chefia lá, viu? Né? Bom, mas a gente quer agradecer, Tayane Muito obrigado mesmo Por disponibilizar aí do seu tempo Tá com a gente por aqui hoje Pra trazer um pouco do seu ministério Pros ouvintes da Rádio Novo Tempo Galera que acompanha aí Pelas redes sociais também E que Deus continue guiando muito o seu ministério Que a gente tem visto Que é uma grande bênção de Deus Por toda essa crescente Que a gente tem acompanhado aí também Essa parceria com a Muzile A gente tem visto que Deus tem guiado de uma forma muito especial O teu ministério E a certeza que ele vai continuar guiando sim Como você comentou, né? Você tem se colocado à disposição Tem buscado aperfeiçoar Esses talentos que Deus te deu O dom que Deus concede E que seja tudo sempre pra honra e glória de Deus Amém! Foi um prazer estar aqui com vocês Muito obrigada pelo carinho Me senti à vontade aqui Me senti em casa já Obrigada a todo mundo também que está acompanhando Que Deus abençoe muito a vida de vocês Que vocês permaneçam firmes No propósito Naquilo que Deus tem pra cada um Que não venha desanimar no dia mal Mas que venha permanecer com a sua fé inabalável Amém! E se você se sentiu em casa, volta Porque quando a gente se sente em casa A gente sempre volta, tchau! Volta mesmo! E até as novidades pra galera que está acompanhando A gente sempre fala de novidades, né? Está cheio de novidades 2023 promete, né? Amém! Que coisa boa! E a galera Então tem que correr Se inscrever aí nas redes sociais Seguir nas redes sociais aí também Pra ficar por dentro de tudo Que está pra ver por aí, né? Isso aí! Estou muito feliz E empolgada com 2023 Já tem músicas já Que Deus tem ministrado Ao meu coração Amém! E posso adiantar alguma coisa pra vocês? Pode! A gente fica muito feliz! Assim, é algo que Deus tem ministrado Ao meu coração Pra falar sobre dois assuntos Nesse próximo projeto Sobre o amor dele E sobre a volta dele Amém! Esses dois assuntos Deus me pediu especificamente Pra focar nesse próximo projeto Então é aquilo que as pessoas precisam, né? Encontrar esse amor E saber que Jesus está voltando Amém! A gente vai ser benção, hein? Puxa vida! Já é e vai continuar sendo Benção de mais 2023 Aguardem 2023! É isso aí! Obrigada também ao Guerra, ao Natan Obrigada, galera! Que estiveram aqui com a gente E vamos fechando o programa Com mais uma música, então, né? Bora com mais uma! Essa daqui também É... Incendeia! Incendeia a composição própria Isso! Também desse novo projeto É... E está muito legal A galera pode acompanhar lá E ser incendiado por Deus, né? Porque às vezes a gente esfria Na presença de Deus E infelizmente A gente não é constante Mas que em nome de Jesus Você possa voltar A buscar a presença de Deus E estar com seu coração Queimando de amor Amor por Ele Amém! E a gente volta amanhã, hein? Se Deus quiser! Tchau! O que vivi ontem não volta mais Todo o passado ficou pra trás Preciso de um renovo Eu quero teu renovo Eu não posso me contentar Apenas em experimentar Só uma parte Tem uma infinidade Todo impedimento, Deus Não existe mais Faz meu coração arder Eu quero muito mais Todo impedimento, Deus Não existe mais Faz meu coração arder Eu quero muito mais Incendeia Incendeia Já me livrei das cinzas Eu quero de novo O teu novo em mim Incendeia Já me livrei das cinzas Eu quero de novo em mim 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 Um coração humilde Tu não rejeita Um coração arrependido Um coração humilde Tu não rejeita Tu não rejeita Um coração arrependido Um coração humilde Tu não rejeita Um coração arrependido Um coração humilde 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 Tu não rejeita Tu não rejeita Um coração arrependido Um coração arrependido Incendeia Já me livrei das cinzas Eu quero de novo O teu novo em mim Incendeia Já me livrei das cinzas Eu quero de novo em mim O teu novo em mim Eu quero de novo O teu novo em mim Eu quero de novo O teu novo em mim